E aí pessoal, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é mais do que uma aventura. Eu e a minha esposa saímos andando em Deus de Cedo para procurar lugares diferentes para tentar trazer uns peixinhos bacanas para mostrar vocês aí hoje. Então pessoal, um grande abraço, bem apertado para cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente e que Deus abençoe a nossa pesca. E vamos embora para a pesca! E trem bom! Acompanhe aí pessoal, vamos tentar tirar uns peixes aí para mostrar vocês. Vamos lá. Esse Deus nos dá uns peixes bacanas aqui para mostrar o povo aí. Oso bonito, né? Água surta. Muito lindo esse lugar pessoal. Muito bom. Música Aí Marcelo, ele é grande Marcelo Aí Marcelo É grande Muito grande Marcelo Olha o que você vê Aí pessoal, meu esposo pegou o peixe Aí pessoal Olha ali Olha que bonito Aí pessoal Olha o tamanho do africano Aí pessoal Olha Fui ali em cima Aqui só está beliscando e não puxa Fui jogando um azol Olha o tamanho desse bago africano Muito saudável Essa bichinha caiu Muito saudável Deixa eu pegar um negócio para pôr aqui Olha que lindo Pessoal Vamos ajeitar aqui Nós vamos mudar de lugar aí Já estão voltando aí Acompanhe Mudamos de lugar aqui pessoal Acompanhe aí É pessoal Está dentro da água Agora nós estamos dentro da água Olha que legal pessoal Está dentro da água Bota essa isca aqui Beleza Está aqui A isca está aqui Aqui é fundo Está mais ou menos É pessoal Dentro da água Olha que delícia Olha que legal Bom demais gente Ai com fresquinho Olha a delícia Aqui O bagre que eu peguei Olha aqui pessoal O bagre que eu peguei O que fez com o meu anzol Olha aqui Quebrou o anzol pessoal Eu vou ter que trocar de anzol Estou dentro da água Pessoal Olha que delícia A água está tão fresquinha Tão delícia Ai Afundei Afundei Né pessoal Olha Estou atalando na água Uai que delícia Está muito fresquinha Oh delícia Oh coisa boa O que é Os bambus ali Como eu já falei Eu vou para lá Mãe que eu vou Vão Afunde meu bem Vão para ali Vão lá É pessoal Aqui só está beliscando Está aí um bago africano Brunto aqui Mas nós vamos mudar de lugar Peguei Peguei um bruto Um bruto Ai pessoal Mais um bago africano Ai 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 minha mão Cuidado meu bem Pode bater aí que tu vai pegar Ai pessoal Mais um peixe Ai Olha o tamanho pessoal Mais um africano bonito pessoal Opa Quieta bicho Vem cá Vamos lá vai Olha pessoal Deixa eu segurar aí bonito aqui Ó Quieta bichinho Abra a boquinha Abre Boca Bum Ai pessoal Com alegria Ai pessoal Olha o tamanho pessoal Ai pessoal Ai pessoal Olha aqui Olha que lindo pessoal Olha o sepa Não ficando É trembão gente É trembão Olha que coisa linda Olha para vocês verem pessoal Olha que lindo Olha cheio de saúde Olha Maravilha É coisa boa É coisa boa E na hora que eu puxei Eu achei que ela traíra Eu puxei mineira mesmo Aí ó Aí Marcelo Aí ó É Aí Escapuliu pessoal Grande Grande Aí pessoal Escapuliu de novo Escapuliu de novo pessoal De novo É Marcelo É pessoal Ó Aí é o que? É É Africano Pode cê ver pessoal Mais um bagre africano Ai que lindo Olha como ele está Quase que eu tomei uma bagada Olha como ele está lindo pessoal Olha que maravilha Ó É trembão É trembão Quase que eu joguei ele no rosto do meu marido pessoal Olha você vê Mas vão também É coisa boa É bom demais O bichinho puxou pesado Tira ele e solta ele Não É a traíra É uma traíra que tentou comer ele É isso aí pessoal O vídeo foi esse aí Eu espero que vocês gostaram Tiramos uns bago africano bacana aí para mostrar para vocês Fique todo mundo com Deus Um abraço bem apertado para cada um de vocês Nós vamos encerrando o vídeo porque o sol está se pondo Como eu disse no início Estamos longe de casa Então pessoal um abração Fique todo mundo com Deus Que Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo se Deus quiser Valeu pessoal Tchau 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 Tchau